E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo para o canal aí E hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de fase no Simulator 2013 aí, né? E continuando a nossa série rumo ao primeiro milhão, beleza? Teve uma novidade galera hoje Hoje eu trouxe para vocês aí o meu cockpit caseiro aí, né? Feito com recicláveis, como diz Vou estar deixando a fotinha aqui do Ale, ou em tela grande, sei lá Para vocês verem como é que ficou aí, podem comentar, me perguntar aí Eu não terminei ainda, estou começando um projeto aí Vou ver se eu sigo em frente para ver se faço melhor Mas por enquanto eu consegui aí um banco velho de carro Uma porta velha, fiz umas rodinhas de cadeira também E fiz um negócio bem bacana aí, ficou mais confortável de dirigir, né? Ficou mais confortável de jogar por horas e horas E hoje eu vou estar mesmo eu fazendo mais um review aí na nossa fazenda aí, né? De tudo que a gente já tem, de tudo que a gente conquistou aí, né? E vou mostrar um pouco mais do que a gente tem em si, em geral E nós estamos aí com o nosso tratorzinho Lindemar aí, né? Nosso tratorzinho antigão aí, o nosso xodózinho da fazenda, né? Eu acabei ficando com ele E hoje eu vim fazer uma entrega ali de... Fazer uma entrega ali de... De trigo Acabei de entregar ali E já estava partindo para lá, para a fazenda de novo, né? Mas acabei retornando aí para vir para essa fazenda aqui Que é onde a gente vai tocar a plantação de grão agora Como no vídeo passado eu comprei esse terreno, né? Aí eu acabei destinando esse terreno aqui mesmo ao plantio de grão Estou bem encostando esse tratorzinho aqui Vamos ver se ele faz a volta aí É bacana esse tratorzinho antigo Usando essas caetinhas antigas aqui, né? Mas vou deixar eles em um local que ele não atrapalhe muito Aqui na verdade falta espaço bastante E galera, falando um pouco do plantio de grama, né? Deixa eu estar descendo aqui Não estava andando a pé para mostrar para vocês Eu acabei comprando Eu acabei comprando... Não, nós temos aqui o nosso colhedor de pernas da Curzinha, né? É muito bacana Eu vi um vídeo aí desse negócio colhendo feno na vida real aí, né? No YouTube E acabei achando bacana Talvez eu deixe o link para vocês verem aqui também É bem legal, vale a pena conferir Galera, é o seguinte Eu comprei, claro, né? Como a gente tem grana Eu comprei o melhor... Os melhores utensílios e maiores, né? Ou seja, esse aqui é o nosso secador de grama, né? E esse aqui é o nosso ilerador, né? Que faz aqueles caminhos, né? É o maior que tem praticamente aí É o maior que tem E só que aqui não cabe Por causa daqueles muros de pedra lá, né? Então vocês que comprar esse terreno E destinar eles para... Deu um pouquinho aí Destinar ele para o plantio de grama Ou para qualquer outra atividade Lembre-se que você vai ter que estar comprando Veículos e utensílios menores, né? Que não sejam tão grandes Então eu tive que voltar lá E gastar mais uma grana E comprar os menores, ó Ou seja, esse aqui é o nosso ilerador menor, né? Opa! Esse aqui é o nosso secador de grama menor E esse aqui é o nosso... O nosso... O hidrador menor também E o nosso colhedor de feno aí, né? De grama e de palha, né? E galera, nós temos aqui também agora Tô com esses quatro tratores aqui, né? Cada um com suas especificações diferentes, né? Nós temos esse Deutz aqui, né? Deutz Farc, chamam, né? É um trator bem forte Tem 275 cavalos Um trator bom pra puxar aqueles utensílios grandes lá, né? Que são mais pesados Temos esse trator aqui da Lamborghini Que é uma rosta, quer dizer Que é um tratorzinho bom também, né? Mas só que ele é muito fraquinho aí, né? Ele tem apenas 110 cavalos Mas ele é um trator bonitinho, né? Vamos lá que... Coisa de fresco Mas ele é um trator bem bacaninha, né? O interior dele é bem legal também, né? Só que... É uma bosta esse trator Resumindo Não temos nossos case aí, né? Que é tradição da nossa fazenda aí, né? Temos o case Magno aí Que tem 379 cavalos É um trator bem mais potente, né? Mais porrada pro dia a dia Uma coisa que eu não gostei nesse trator É que eles não tem engate na frente, né? Você só pode carregar tralha atrás Eu queria que ele estivesse na frente Pra você carregar mais alguma coisa Ou peso, sei lá E o nosso case Puma aí Que é o nosso prodígio, hein? Nosso menino da fazenda E é um trator bem bacana Eu gosto bastante dele Porque ele tem esses detalhes na cozinha Na coluna Cozinha? Caralho Na coluna, né? Que é... É bem bacana o velocímetro, hein? Mostra a lógica Mostra a velocidade, né? Tem essa coluna bacana aí, bem real E o interior dele é bem bacana também E o nosso... O nosso case Puma tem 203 cavalos Não é tudo aquilo Mas já é um tratorzinho bom, né? Ele aguenta bem o tranco É uma pena que ainda não cresceu a minha grama aqui, né? Eu já queria começar o corte, pelo menos, né? Às vezes dá um bugzinho aí, né? Dá uma travada, mas beleza Por causa da gravação A nossa alimentação das ovelhas aí já rendeu apenas isso Não sei se tá certa essa bolsa aqui, né? Rendeu só isso aí por enquanto de... De lã de ovelha, mas beleza Então vou tá pegando esse tratorzinho aqui Vamos partir com ele mesmo, né? Vamos ser o interiorzão dele aí, ó E voltando ao nosso cockpit caseiro, né, galera? Eu peguei um banco de carro velho Deu uma configurada no volante Tá meio estranho ainda Mas vamos aprender de novo a dígico aí Eu peguei uma tábua, uma porta velha Marcos de porta velha E um banco de Brasília lá no meu... Mandar um saldo com o meu vizinho Que me cedeu o banco da Brasília dele Que tá lá Ele tem uma Brasília velha há muitos anos guardada Aliás, a gente cedeu os bancos que já estavam estragando, né? Eu vou tentar fazer um vídeo depois Mostrando aí o processo da minha montagem, né? Se eu vou tocar em diante Fazer acabamentos melhores Mas por enquanto é isso Eu tenho um banco de carro em cima de uma porta Eu botei aquelas rodinhas de cadeira, né? Mas ficou bem bacana Ficou bem... Ficou bem... Mais confortável de dia a dia, né? Notem aí que a gente tá na posição bem bacana aí Uma posição boa O câmbio ficou aqui Eu soldei um esquema na... Na... No banco aqui No próprio banco eu soldei um chipotezinho Pro meu... Pro... Pro... Pro passador de machos aí, né? Pro câmbio Todos sabem aí que eu jogo pro G27 G27, né? Tá bacanão G27 aí Agora ficou bem legal Eu tava testando as configurações de centro E por isso que tô meio zoadão aqui ainda Mas eu tô pegando o jeito Em breve aí eu vou tá trazendo pra vocês Vídeos de... Vídeos de... Ahn... Eurotrunk Eu vou tentar fazer um vídeo de Eurotrunk Pra ver como é que vai ficar Mas é isso aí, galera Hoje eu vou tá fazendo mais um review aí mesmo Eu queria já começar a plantar grama aqui, ó Mas não vai rolar Plantar não, na verdade Colher essa nossa grama aí, né? Mas não vai rolar que a nossa grama não tá no ponto ainda Então eu vou deixar aqui o estatorzinho já em ponto de bala Tá encostando ele aqui Beleza O volante ficou meio zoado ainda Porque eu tava acostumado com mais força gravitacional Não gravitacional não Mais força no centro, né? E... Só que ele tá mais... Mais fraquinho agora Tá mais leve aí, né? Tá mais real, na verdade Eu acho que tava muito apertado antes Tava muito pesado Não tá baixando aqui, né? Deixando ele em ponto de bala aí, né? Vamos desligar pra colonizar os combustíveis Deixa eu tá passando aqui, deixa eu ver Esse aqui também tá ligado Vamos deixar ele... Vamos levar esse católico aqui pra algum lugar também Tirar ele daqui E eu já colhi grama aí já, né? Ou seja, o nosso déficit de grama é muito grande nesse jogo aqui, né? Você precisa de fazer bastante grama E lá, como eu disse naquele terreno, lá não tava dando conta Então eu acabei por... Por plantar grama aqui, né? Esse terreno é um pouquinho maior, né? Então eu acabei por plantar grama Veja que eu tenho outro... Arcusne ali, colhedor de fênus, né? Eu sei lá como é que se pronuncia esse troço ali lá Eu chamo de Arcusne Ou Arcusim, sei lá Então... Eu decidiria que ia plantar grama mesmo, né? Não tá guardando esse trator aqui dentro do balcão mesmo, né? Pra tá aproveitando mais aí Esse passo Vejam que eu fiz uma boa quantidade de pênus Já joguei bastante, né? Só pra colher pênus pra poder tá alimentando Beleza Puxou o pênus ali no trator E eu fiz pra... Pra poder tá... Alimentar nossas vacas lá, né? E as vacas estão tendo retorno, galera É um investimento bom aí, né? O alimentar as vacas As ovelhas até agora não... Não vi retorno ainda nessa lã Porque eu não consegui juntar a lã suficiente pra ir lá vender, né? Espero tá juntando mais lã pra fazer... Pra fazer um vídeo aí mostrando a venda da lã Temos que comprar implementos pra lã Às vezes dá uma trancada Mas é isso aí, ó Eu ia destinar esse vídeo aí Mais a... Ao plantio de grama mesmo Mas eu vejo que não vai dar A grama tá demorando muito pra nascer Então vamos tocar aqui O negócio ao vivo é assim mesmo Veja que as nossas ovelhas estão alimentadas aí, né? Então eu vou mais demonstrar a nossa fazenda mesmo O que que nós adquirimos, tá? Vou tirar um pulo aqui, ó Que é a nossa novidade maior aí, ó Eu comecei já a investir no plantio de batatas, né? Até mesmo me bateu curiosidade Eu tinha aqueles 800 mil lá quase Fechando um milhão Então pra nós continuar com a nossa série Sem um milhão aí Eu acabei gastando e comprando O nosso caminhão Veja que bacana o rompo de trator aí Eu acabei comprando os implementos pra... Pra colher batata, né? Então comprei Acabei comprando mais esse terreno aqui também, né? Tá mostrando aqui De cima, né? E aí a visão pega mais legal aí Dá pra mostrar bem Lá se vai o nosso queso, que bacana E aqui eu plantei e já colhi batata E um, com apenas um lote Vou lá na fazenda mostrar E eu colhi um lote de batata, né? Com essa nossa colheitadeira De batatas E ficou bem bacana aí Eu achei o trigo que você é bem legal O processo de colher e plantar batatas, né? Agora pode me mandar eu ir plantar batatas mesmo Então já temos mais esse terreno aí Adquirimos mais esse terreno aí E o nosso... Eu acabei... Acho que foi com o Bruno Moreno Ele escreve aí, né? Acabei discutindo com ele sobre... Sobre o... Porque eu desde pequeno Me acostumei a... Com o nome colheitadeira E na verdade no sudoeste do Brasil aí O pessoal chama de colheideira mesmo, né? Então eu acho que tá certo Os dois jeitos, né? É colheitadeira O resto do pessoal do sul do país É colheideira Então... Quem souber de algo mais Explique melhor Nos comentários Eu queria mandar um salve também, né? Pro Bruno Moreno Que é de São Paulo Um inscrito nosso aí Que tem comentado bastante os vídeos E... E mandado vídeo pra nós aí também Pra tá... E ideias, né? Pra tá colocando no canal Pro nosso amigo Cractus PSI Que é de Goiás Um salve pra Goiás aí O pessoal de Goiás que nos assiste A Terra do Tomate Eu acho que é isso E um salve pro Giovanni Silva também aí Que é... Que deu uma dica aí Pra chamar aquelas carretinhas Que eu chamo de carretinha De carregar os veículos De chapéu de... Chapéu virado Então fica aí o toque de três Inscritos no canal aí pra... Que colaboram com o canal aí pra... Pra dar um salve pra eles mesmo E é isso aí, galera Tô mostrando um pouquinho aí hoje, né? Voltando ao nosso review aí Tô mostrando um pouquinho Do que a gente já conquistou, né? Temos aí esses terrenos do início Do jogo E aqui a gente Praticamente Criou asas pra... Pra nossa fazenda Muito colhia aqui Várias vezes seguido Pra poder... Ter o que a gente tem hoje, né? São várias horas jogadas aí, né? Notem que eu baixei o mod De troca de aí Pra esses caminhões aí Esses caminhões são muito bugados São muito lentos São... Eles são meio estranhos Eu vou acabar tirando esse mod Que eu não gostei Mas é bacana Tem esses aí Esses caminhões da TNT E tem esses caminhões da Coca-Cola também Só que eles são meio bugadão aí, né? São meio... São meio estranhos, né? Pra fazer as curvas Baixas nas coisas É pior que os carros E o fluxo é meio grande Olha só que bonito E olha, parece o meu fluxo play lá Quem lembra do fluxo play das carretas Sabe do que eu tô falando Nós estamos na nossa fazenda aí ainda, né? De novo Voltando à fazenda Eu acabei comprando... Então vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar aí, né? Mostrar as nossas duas carretas aí, ó Temos a nossa... A nossa granelera randon vermelha Que é muito bonitona, né? E a nossa carretinha aí Que é o chapéu virado Que o nosso amigo Giovanni Silva Falou que é o chapéu virado aí Que é direito caminhoneiro Não sabia E aí nós temos a nossa batata E a nossa primeira colheita de batata E eu vou estar esperando pra... Vou estar esperando pra... Pra poder ver isso Uma hora boa pra vender, né? Tem um dos nossos... O nosso... O nosso parque da Cate Ali que eu fiquei com todos eles, né? Com todos os guardados ali Eles têm atividade Só que é o seguinte, galera Eu notei que as vacas estão também Aproveitar que esse vídeo É mesmo um review E vou estar levando lá Esse... Esse esquema aqui Que é o nosso fertilizante Vamos estar... Vou estar encatando aqui Tem que aprender a usar os controles do volante Tem que ter uma coceria no nariz, né? Muito engraçado isso Eu acho que voou um furio O ventilador tá ligado na minha cara E voou um furio, gente Mas vídeo ao vivo é esse aí mesmo Vai me encher o olho dela agora E esse negócio aqui, galera Ele serve pra tá pegando... Vê, notem que esse aqui É um trator que apanha pra... Pra subir, né? Com esse... Com esse implemento aí, né? Então você veja Ele tem 208 cavalos aí 203 cavalos E... É um tratorzinho que apanha Veja que ele reduz a velocidade dele, né? Se fosse um trator mais potente Ele... Ele seria mais veloz Mais veloz, né? Ele manteria a velocidade constante E eu notei que as vacas pararam de produzir Inclusive bosta Elas pararam de fazer bosta sólida lá, né? Porque... Esterco, né? Eu chamo bosta aí pra... O pessoal dar risada em casa, né? Acho que não funciona muito bem Mas aí as vacas pararam de produzir também, né? Por causa de... Que encheu aquele... Aquele recipiente lá, né? Encheu aquele recipiente de bosta líquida, eu acho Que urina, sei lá que merda, aquela lá Então eu encheu o recipiente lá E eu tenho que usar esse... Esse implemento aqui pra ir lá esvaziar Eu comprei outro menorzinho Que era mais baratinho lá, né? Mas só que não rendeu muito bem Porque... Que ia lá e acabava não esvaziando nada, né? Então você acaba indo lá E pegando... E pegando... Aquele esterco líquido lá, sei lá E trazendo pras colheitas aí Pras colheitas não... Os terrenos pra poder fazer a fertilização Então aqui é mais um... Uma parte e mais um terreno que a gente tem, né? E galera, outro detalhe importante aí Que tá acontecendo comigo Eu tô gravando um pouco o vídeo também Por causa do trabalho aí Tô tendo muita correria E outro detalhe importante É que eu não consigo mais usar o tempo aí, né? Eu uso o tempo praticamente real do logo, né? Eu não tô conseguindo... Porque eu tô com várias fazendas aí Várias frentes de trabalho E não tá dando pra mexer no tempo praticamente, né? Só quando eu planto alguma coisa Eu quero dar uma apuradinha Só na... Na verdade na colhe... Na... Pra... Na madura, sei lá como é que chama Das sementes aí, né? Pra... Pra semente ficar pronta pra colheita, sei lá É o único momento que eu dou... Que eu dou uma avançadinha Outro detalhe muito importante, galera Eu tava... Uma hora dessas eu tava ficando sem grana E aí acabei por... Por me deparar que não apareceu... Esses 340 mil praticamente que eu tenho aí Apareceu do nada Aí eu tô levando a crer que é... Vem dessas estufas aí Eu tenho que conferir qual é a rentabilidade delas por dia, né? Eu deixei elas com água ali direitinho Com um pouco de bosta A única bosta que eu tinha eu deixei aí E aí... Acabou aparecendo esses 300 mil Eu tenho que ver direitinho Se é por hora Como é que é que funciona esse esquema aí Tem que juntar esses fênus aqui também Com tudo meio bagunçado Meio zoado aqui, né? Mas agora de momento Não tá ligando aqui, né? Vamos ver como é que é aqui Deixa eu ver Se eu encaixo aqui Não sei se isso aqui é daqui Acho que isso aqui é daqui, ó Vejam que tá cheia até em cima, né? Vídeo ao vivo é isso aí mesmo, né? Nenhum tem certeza do que eu tenho que fazer De que essa mirasca aqui agora Nunca fiz Deixa eu ver Era só encostar aqui pelo menos o outro Foi só isso que eu fiz Eu só encostei ele apenas E ele... O outro lado Olhado de cima é bem legal, né? Não tá empurrando esses fênus lá pra trás, ó É, notem que esses fênus... Ah, ali apareceu Notem que esses fênus é muito bonito, né? Deixa eu ver Ah... Aperta 91% Mas eu não... Era pra tá cheio isso aqui Mas eu não tô apertando o R aí, ó Vamos encher ele, né? Vamos ver se esvazia o mesmo tempo aí, né? 10% É, notem que ele vai dando uma baixadinha lá no nível, ó Já fiquei uns com 90% Enquanto eu enche aí, ó Mais uma dica, né? Que eu... Deixa eu ver Enquanto vai enchendo ali Eu vou estar mostrando pra vocês Dá uma bugada Às vezes não vai pro lado Ah, e quando tem a outra tela ali, né? Deixa eu tirar isso aqui Eu tenho a outra tela e acaba bugando aí o nosso... O nosso ponteiro do mouse vai lá pra outra tela Ah, tem mais um pouco de feno aí, né? Essa aqui é a nossa parte da criação das vacas Vejam que as vacas pararam de cagar aqui, né? Então eu acho que é por causa daquilo ali Temos um pouco de silagem, né? Eu tenho que mostrar pra vocês também um pouco de Curseplay aí que eu tô aprendendo Mas vai ficar pra próximos vídeos aí Se alguém quiser que eu fale sobre Curseplay Peço nos comentários Deixa eu ver Outra coisa, galera Como eu falei no vídeo anterior No centésimo inscrito aí Eu acabei dando um Farming Simulator aí, né? 2013, já versão Titânia Vejam que isso aí é o que nós temos aqui, né? Vou estar tentando colocar mais essas estufas E eu acabei dando pro inscrito aí Não pense agora, já tá praticamente Na gravação desse vídeo aqui Já tá virando Já tá virando aí o Mais um Mais 200 inscritos E eu vou tentar dar também aí Um Farming Simulator 2013 Já versão Titânia, cara Ah, nós temos a nossa caminhoneta aí, né? Só que essa caminhoneta aqui é do Capiroto Não gostei muito dela Um bom, um bacana Mas olha só aí Deixa eu ver Ela é muito estranha essa caminhoneta Eu não sei o que ela tem aí Que ela tem um efeito, eu acho Vejo que ela tá travando aqui Vamos ver se sair pra cá Achei feio pra cacete Troquei Vou de vizinho aquele Por essa aqui, né? Mas vejo que Ainda não Não é um caldo de fazendeiro aí, né? Não vai ser esse aqui Não é um caldo de fazendeiro O interior dela é feio pra caramba E parece que botaram uma película nela Pra não Pra não encher Ele já me diz Nós vamos tá mostrando O que nós temos mais aí Deixa eu ver Aqui nesse terreno aqui Eu não plantei mais nada Para as horas Que eu não plantei nada aqui, né? Plantei batata sem querer Até tem que colher essas batatas aí, né? Temos a nossa obra aí Que não sai do lugar Parece a obra da pintura aí de Porto Alegre, né? A pintura de Porto Alegre da Copa Tá tudo parada Beleza Essa caminheta é muito bugadona Ela dá uns arranques aí Que parece Olha só que bonito Temos a nossa escavadeira aí, né? Me apiei a escavadeira Eu sou fã da escavadeira aí Vamos botar Olha aí que bacana Ela tem muita potência Essa caminheta aqui Eu não sei que eu controla ela direito E bora A gente tem que tá exterçando a direção Bastante aí Acompanhando aqui Vamos ver Pra aqui direitinho Ela é muito forte Tem que tá o acelerador Só uma riscadinha nela Pra Pra senão ela não arranca Beleza E isso aí, galera O canal tá tendo vida Como eu disse aí, né? Pô, beleza O canal tá tendo vida aí O pessoal tá se inscrevendo bastante Tá gostando dos vídeos aí Pô, não Como eu falei no outro vídeo, né? Vocês estão se inscrevendo Por pena aí No meu trabalho Mas é isso aí Eu tô fazendo Sempre que posso Tô gravando novos vídeos aí Tô trazendo novos modos Pra testar, né? E vejam que eu botei Essas barreiras Justamente pra dar uma segurada Nesses caminhões Na hora do mês que eu desprei Pra não atrapalhar Notem que eu perdi Inteiro Essa plantação De De milho Já foi justamente por isso Por não ter Por não tá usando tempo lá, né? Eu passei o tempo Na plantação De batata Do outro lado Lá E acabei esquecendo Essa plantação aqui E acabou ficando aí Aqui eu acabei Botando uns detalhezinhos aí, né? Acabei botando uns detalhes Só pra dar uma incrementada Comprei esse galpão também Não botei nada aqui dentro Temos aí também A nossa silagem aí Já tá em ponto de De alimento De transformar em De transformar em Em fertilizante, né? E isso aí tudo Que coisa tem que fazer Então tem muito trabalho Nessa fazenda aqui agora, né? Quanto mais frente a gente trabalha Mais um pouco vai ficando Pra trás As outras frentes aí, né? Coloquei os postos aí Pra trabalhar no turno, né? E isso aí É mais uma parte Da nossa fazenda Que fica aí E é isso aí, galera Tô tocando o bicho aí No canal Tô fazendo o canal bombar Eu vou criar Uma nova playlist aí Seguido Já até fiz o vídeo Só tem que renderizar Só Que vai ser uma playlist Não só de De Farming Simulator 2013, né? E sim de todo O caminhete do capiroto Já vou vender Já vou passar Nos pila Já não gostei Dessa caminhete aqui Eita preu Vou passá-la Vou trocá-la Pra uma garrafa de pingo Caminhete do caralho Obrigado Olha só Que maravilha E eu vou E é isso aí Eu vou tocando Tô tocando o canal aí Tô fazendo Uma nova playlist E nessa playlist Eu vou trazer Tentar fazer vídeos aí De Farming Simulator 9 Farming Simulator 2011 9 Farming Simulator 2009, né? De 2011 E 2013 E vai ser Uma playlist aí De implementos De modos Instalados Nos 3 Farming Simulator Não tá chegando Na nossa parte Que que deu pra nós Começar a faturar A grana bastante Foi aqui, né? Entendeu? Nós tem que Vou largar essa caminhete E eu vou passar lá Nos trocos Não gostei dela Temos nossa colheitadeira Que tá fazendo A colheita desse milho Aqui Eu deixei ela Especialmente pra isso Temos a nossa Plantadeira gigante Que é uma plantadeira Muito boa Ela planta muito rápido Ela já planta E já fertiliza Ao mesmo tempo Temos também Mais um colhedor De fenos aí, né? Que é o que eu colho Feno daqui E temos aí Uma caetinha E nossas 3 Graneleira De trem O nosso 3 caminhão Que eu uso bastante E é isso aí Galera Acho que O vídeo vai ficar Muito grande Estamos com a grana Estamos indo Um milhão Bem tranquilo Vou comprar Mais terrenos Em seguida Vamos estar Saindo daqui Com uma caetinha Dessa Para finalizar Legal o vídeo Eu tenho que me acostumar Agora a usar O nosso comando Que está mais Aqui embaixo Aqui, né? Essa aqui Tem que estar Tirando Tem que estar Tirando ali Os pezinhos Deixa eu estar Puxando o vídeo Aqui Vamos tirar O pezinho Daquela ali Levanta o pezinho Caralho O pezinho Do cabelo Não levanta Deixa eu ver Os detalhes Dessa Dessa carreta Aqui São bem legais Ela é rica Em detalhes Notem que Acho que Não subiu O pezinho O capiloto Deu O pezinho Eu acho Deixa eu ver O pezinho Está baixo Vamos pegar Ela aqui Deixa eu estar Passando Para lá E tirando O pezinho Agora sim Agora podemos Embora E é isso aí Galera Espero que curte O nosso vídeo Deu aquela Favoritada Compartilhe os vídeos Que está ajudando Bastante O meu canal Crescer E é isso aí Dei ideias Estou gostando Que o pessoal Está dando bastante Ideias Está me deixando Bem contente Com o canal Então é isso aí Obrigadão E aí Se inscreva no canal.